Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. O programa Sem Limites, com Micael Posidoni. Muito boa noite, papai. Como vocês estão, galerinha do Sem Limites? Rapaz, chegou a melhor hora do domingo. A melhor hora do domingo, Micael. Qual a melhor hora do domingo? Programa Sem Limites comigo, papai. Quem nos fala aqui? Micael Posidoni. Rapaz, eu estava com tanta saudade de vocês. Vocês não têm noção do tamanho da minha saudade. Rapaz, eu amo demais vocês que estão me assistindo. Eu já queria chegar aqui agradecendo todos os meus telespectadores que me assistem. Todo domingão, 10 horas da noite, está aqui na TV Metrópole. Batendo ponto, rapaz. Domingo, já deu 10 horas. Bora assistir o Micaelzinho, bora assistir. Alô, galera aí, o Erasmo, rapaz. Todo mundo aí, todo mundo. Se eu falar aqui, todo mundo que assiste, rapaz, não vai caber aqui no nosso horário, beleza? Queria falar para vocês que o programa Sem Limites vem crescendo. A nossa audiência, rapaz. Tudo vem crescendo, graças a Deus. E também, se Deus quiser, desculpa, produção, mas eu vou falar. O nosso cenário aqui vai mudar, beleza? Vai mudar, vai mudar. Está tudo direitinho, beleza? A gente ainda tem que ajustar algumas coisinhas, beleza, Nestor? O Nestor também está ali, ó. A gente vai botar, sabe o que, Nestor? Aquela barra de ferro que eu te disse, beleza? Vamos botar aqui, rapaz. Novidade que vem por aí no Sem Limites. Eu não vou mais usar essas roupas aqui, não. Eu quero usar outro tipo de roupa aqui, mas eu não vou dizer agora, beleza? Vocês vão ficar na expectativa. Falando em expectativa, eu quero falar aqui já do meu Instagram de mel. Produção, está vendo aqui o meu Instagram? Aqui, aqui, aqui. Segue aí o meu Instagram, arroba MicaelPostdome, para você ficar por dentro de tudo que eu posto nas minhas plataformas digitais, beleza? Também tem o nosso canal do YouTube, o YouTube Sem Limites TV. Bota aí, rapaz, Programa Sem Limites. Bota, Programa Sem Limites com MicaelPostdome. O teu Programa Sem Limites sem com cem e limites com z. Está aparecendo bem aqui em cima, aqui na tela, beleza? Programa Sem Limites com MicaelPostdome. Queria agradecer a audiência que também a gente tem aí no YouTube, batendo dois vídeos de graça, três. As matérias que a gente posta, que todo mundo ama e adora. e tamo junto demais, beleza, beleza? Ó, já queria falar aqui, ó, de Eliseu Car Funilaria. Rapaz, o meu carro está com uns faróis embaçados. Um dia eu estava passando lá no Eliseu Car, que eu passo lá, né, tomo um cafezinho, eu gravo lá, falo com ele, trago uma ideia. O Wesley, alô meu patrão forte, Wesley, tamo junto demais. Eu passei lá e ele falou assim, o Eliseu, Micael, bora arretar esse teu carrinho, macho. Tu traz aqui qualquer dia, tu traz aqui direitinho, que a gente dá uma limpeza nesse teu farol, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Beleza, rapaz? Quando eu fui lá gravar, tinha um Spin, né? É o carro Spin, 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 né? Aquele é a Chevrolet, de sete lugares, parece carro de taxista. Rapaz, eu fui lá, eles estavam limpando tudo. A coisa mais linda do mundo. E deixa eu ver se tem uma foto aqui pra mostrar pra vocês. E o cliente ficou totalmente satisfeito com o atendimento e o serviço. Rapaz, é uma coisa assim de outro mundo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Pode fechar aqui, né, produção? Olha aqui, ó. Aqui foi quando eu fui lá, filmei, ó. Aqui eu mandei pro Wesley. Aqui era outro carro que tinha lá. Vai passar aqueles lixos, tudo direitinho, ó. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Coisa mais linda do mundo. Trabalho com dignidade, serviço top, atendimento. Rapaz, nem se fala atendimento, nem se fala. Esse carro que é pra pintura, ó. Esse aí é o Eliseu. Meu amigo Eliseu. Tamo junto, Eliseu. A galera toda, família aí, ó. Esse aí já é a Spin, ó. Ó, ele tá marcando pra poder polir. Já passou a massa. Depois vai pintar. Olha aí, ó. Você pensa que o carro tá velho. Rapaz, quando o carro sai daí, sai tão novo. Coisa mais linda de se ver. Eliseu Carfunilaria, rapaz. Top demais. Micael, fica localizado aonde? Lá na rua Humberto Martins de Castro. Número 58, no Parque Saladade, em Calcaia. Micael, me dá um ponto de referência. Rapaz, posto Iparana. Antes de você chegar no centro de Calcaia, tem aquela rotatória que tem a bandeira da Calcaia. Não sei se ainda tá lá. Esquerda. Bem do ladinho, posto assim, ó. Tem lá Eliseu Carfunilaria. Você quer saber mais? Produção, joga na tela. Bateu o carro e danificou a lataria? Bem, eu perlizei o Carfunilaria. E aqui é assim. Seu carro chega velho e sai mais novo. Viajar garantiu seu serviço em nossa loja. Ficamos localizado na rua Humberto Martins de Castro, número 58, Parque Soledade, Calcaia. Temos o melhor serviço de belezamento para o seu carro. Desde a pintura, polimento, revitalização do farol e muito mais. E aqui temos o nosso diferencial. Vai buscar e vai deixar você na porta da sua casa. Fale agora mesmo com todos os nossos atendentes. Através do WhatsApp 859-9426-7282. Ou chame agora mesmo no nosso Instagram. Arroba Eliseu Car Express. O melhor do embelezamento veicular é aqui. Eliseu Car Funilaria. Top demais. Alô Eliseu Car Funilaria. Alô a galerinha aí. Beleza? O Wesley e a família dele. Tamo junto demais. Galerinha, a produção do Sem Limites separou aqueles vídeos fofos e maravilhosos da internet da vida que você acha muita graça. Eu sei que você gosta. Galera, primeiro passo na rua e falo Micael, o estilo do teu programa é muito bom. Tava precisando da emissora. Eu, rapaz, eu morro de rir. Galera, eu morro de rir. Eu acho muita graça. E é isso aí. A galera também ama os quadros que eu trago aqui. Uns trechos da internet. Sabe, eu trago aqui pra televisão. Fica uma coisa bem bonitinha. E agora você vai conferir na íntegra. Beleza? Só vem pra tradição. Fala, galera. De casos inacreditáveis de sorte a fracassos épicos, as câmeras de segurança registram de tudo um pouco sem querer. Hoje vamos curtir uma compilação das imagens mais interessantes e engraçadas que foram flagradas por suas lentes. Vamos lá. No próximo Halloween, esse entregador com certeza vai tirar férias. O que você sabe sobre aparições espetaculares? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quão surpreendente sua vida deve ser para você reagir a algo assim com tanta calma? Tchau, tchau. 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 Queria também mandar um alô aqui pro amigo André Luiz Faustino Diretamente lá da Eliseu Car Funilaria Alô, meu amigo André, tamo junto Eu salvei também uns alôzinhos aqui, ó Aqui no meu direct Deixa eu procurar aqui rapidinho, produção Desculpa, sei que o tempo tá corrido Aqui, ó Queria mandar um alô aqui pro Alan Alan Kilver Alan Kilver do Metrópole Alan, meu Metrópole de Mel Rapaz, galera do Metrópole, ó Tenho meu respeito, tenho meu carinho Tenho minha admiração É o Alan Kilver Lá do Metrópole, também tem outro aqui Deixa eu ver aqui rapidinho, rapaz Muita gente aqui, muito alô, deixa eu ver Deixa eu ver onde é que tá, a gente tá por aqui, a gente tá por aqui Achei Queria também mandar um alô pra minha amiga Erika Brito Ela aqui mandou, boa noite, Mikael Sou o Erika e mando um alô pro Ismael Sou do Conjunto Ceará Raleu Raleu, Erika Brito, lá do Conjunto Ceará Ela mandou aqui a mensagem, ó Pra vocês não ver que é mentira minha, desculpa Ó, ó, o horário que ela mandou Dá pra ver? Ontem, 10 horas da noite Que é o horário do programa Sem Limites Muito obrigado pelo carinho Agora vamos de que? Ah, rapaz, de matéria A produção do Sem Limites Separou uma matéria sensacional Como eu tava falando agora da inauguração Beleza? Lá da Academia True Fit Vocês vão conferir agora Essa inauguração que foi sensacional Povo de Deus Povo abençoado Vá, produção? Joga na tela Fala, galerinha do Sem Limites Me encontra aqui hoje Na inauguração Da Academia True Fit Rapaz, coisa boa Tem comida Só a garapa Tem música ao vivo E muito mais Vamos dar um giro aqui Pra saber como é que tá o evento Cuida! Rapaz, eu tô nervoso É agora Todo mundo vai começar a entrar Faz a inauguração Coisa mais linda do mundo Bora ver, bora ver Estou aqui com Everton Emanuel O dono, o proprietário da Academia E a Carla Rapaz, tá animado pra fazer a inauguração? Animadíssimo, irmão Esperou quanto tempo? Cinco meses de obra Cinco meses de obra? Ave Maria E a senhora tá animada também? Demais, demais Rapaz, vamos abrir logo esse negócio aí, rapaz O povo tá todo mundo aqui Ansioso, esperando É muita emoção É muita emoção Rapaz, eu tô mais ansioso que o dono Olha aí, negado Seja bem-vindo a True Fit Oficialmente aberta para todos os públicos Bem na entrada, já me dou de cara aqui Com o LF Suplementos Meu patrão forte, muito boa noite Qual o seu nome? João Paulo, da LF Suplementos Tamo junto João Paulo, como é que tá o evento aqui? Tá gostando? Me explica também mais um pouco aqui, ó Sobre os suplementos, rapaz Coisa boa Eu fui convidado para vir aqui hoje degustar Juntamente com a LF Suplementos E o evento tá top A inauguração tá perfeita A gente trouxe hoje um petreino E um creme de avelã zero açúcar Certo? Então aqui, quem quiser vir degustar Provar É só chegar na LF Suplementos Tudo bem, minha patrão forte? Ótimo Estou aqui com a Mikelene Rapaz, tu pode me explicar um pouquinho Qual a diferença desse pote Esse azulzinho aqui É creme de avelã, rapaz Chocolate, coisa boa E esse daqui? Aqui é o pré-treino É normalmente usado Pra dar aquele pique Antes do treino, né? Pra quando a gente tá cansado Sem energia Muito bom E esse creme de avelã? Creme de avelã Pra quem tá com vontade de comer doce Não quer pular de dieta Olha aqui, rapaz Isso aqui é zero açúcar E ele vai provar Zero, meu Deus do céu, rapaz Deixa eu provar aqui, ó Chocolate, beleza Zero açúcar Você que tá numa dietinha Não pode, né? Furar Não pode comer açúcar E tá com vontade de comer um chocolatezinho Vamos provar agora Saber se é bom Parece que tá sem açúcar Rapaz, não Parece que é fio É sem açúcar isso aqui? Sem açúcar Gente Uma Uma delícia E aqui na academia Você encontra também Meu patrão forte Me tira uma dúvida Esse aqui é pra É um creme Né? Sem açúcar E esse aqui é pra dar um Aquele up e cinza se o treino Tu pode me dar uma diferenciada aí E explicar pra galera de casa? Esse creme de avelã Gente, ele é sensacional Por quê? Ele vem zero açúcar Pra você que tá naquela dieta Que tá restrita Não pode comer um doce com muito açúcar Esse aqui é o ideal Porque ele vai matar aquela vontade De comer seu doce Sem você furar a sua dieta Certo? Pode ser com uma torradazinha Num pãozinho Do jeito que tá toda a sua dieta Pra não furar ela Pra comer aquele docezinho na vontade Pra matar aquela vontade De comer doce Esse aqui É um pré-treino bad bull Certo? É uma pegada mais importada É aquele pré-treino Que você precisa Daquele up Naquele dia que você tá pra baixo Desanimado Você toma uma docezinha E vai treinar no gás Aqui, meu filho É top, mano Aqui o cabra treina Que nem um animal Rapaz Eu quero treinar igual um animal Só aqui na LF Suplementos Bora dar uma voltinha Bora, bora, bora Entrando aqui na academia A gente encontra aqui Vários materiais Pra gente fazer aquela Academia zona top Aqui tá os pesos Rapaz Muita coisa boa A inauguração foi hoje Beleza Mas o Emmanuel Ainda tá arrumando Alguns pequenos detalhes Olha aqui, produção Filma aqui Isso aqui acredito eu Que seja pra gente fazer Amalhar as pernas Aqui também tem a barra Rapaz Será que eu consigo, hein? Não, eu vou tentar não Aqui só tô com o braço Mas bora conhecendo aqui Bora conhecendo mais aqui Bora conhecendo mais aqui Chega mais Chega mais Chega mais Você que tá aqui Da Truifit Rapaz Qual o nome Desses Como é que eu posso chamar? Material? Equipamentos 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 Pronto Essa aqui é a É a abdutora Ela pode trabalhar De duas formas Tanto O glúteo máximo Quanto o glúteo médio E Aqui essa parte interna Da coxa Muito bom E essa aqui é a Também abdutora Olha aí rapaz Ali também é uma Ali é uma extensora Pronto Rapaz Coisa boa demais Aí ó Aqui funciona o seguinte Tem uma pessoa Usando um equipamento Não se preocupe não Não tem aquele negócio De você ficar Esperando a pessoa Terminar não Porque meu patrão forte Tem a outra aqui Também pra você Arrochar Tem rapaz Tem várias coisas aqui Entra aqui comigo Ali tem um espelho Zão top A galera ali Batendo foto Já bem bonito Tem a parte de dentro Ali também Aí aqui gente Detalhe Bem ventilado Viu Uma área muito grande Ventilada Tem barra Tem supino Muito bom Como é sal autêntica Rapaz Top demais De verdade Fala meu patrão forte Qual teu nome Vinicius Lopes Vinicius Lopes O cara bonitão Fortão Rapaz Como é que eu faço Pra ficar assim Igual a você Bem fortão Cara Tu precisa primeiramente Ter uma alimentação saudável Que é o importante de tudo A prática de atividades físicas A gente pode ver que Ultimamente as academias Estão crescendo cada vez mais Então Isso é o importante Tu vai fazer ali Todos os dias Mais um por cento Em busca da sua melhor versão Esse pote Que se encontra aqui Na minha frente É o que? Aqui é uma proteína O Whey 100% Aqui é uma proteína Concentrada Onde vai estar auxiliando Você aí na construção muscular Na recuperação muscular Então é um importante aliado Para conquistar O físico que você precisa Show de bola E esse aqui? É a que são as pastas de amendoim Que é uma ótima opção Pra você que está buscando Ganho de peso Quer melhorar aí Seu ganho de massa muscular Ela é a adição de açúcar E também tem o Whey Protein Na composição Então é uma ótima opção Para você estar incluindo No seu dia a dia Beleza? Rapaz Só aqui na Truefit Você consegue garantir Várias garapas dessa aqui Beleza? Os suplementos aí Se encontram em São Benedito Ceará Uma das melhores lojas aí Da região Beleza? É nóis Chama na evolução Estou aqui com o Alexandro O dono do comercial autêntico Pra quem não conhece Rapaz O que é que você está achando Do evento do meu amigo aí? Muito bom Um empreendimento muito legal E esse meu amigo Tem um bom gosto E ele é sucesso Agora não tem mais desculpa Porque é pertinho da casa dele Ele tem que vir fazer academia E eu também vou fazer junto contigo Pode ser? Pode ser Tá fechado? Vamos malhar Vamos malhar Vamos malhar Tu vai botar ele pra malhar? Vou botar ele pra treinar Tu acha que ele precisa de quem aqui? Ele precisa de três meses de academia aqui comigo treinando pesado Só três meses? A gente resolve isso aqui dentro Olha aí rapaz Três meses mas ele tá mal não Ele para de usar preto pra disfarçar Ele para de usar preto pra disfarçar A parceria que deu certo Alisson comercial autêntico E meu amigo aqui da Truefit Rapaz O que é que tu acha do evento do rapaz aí? Rapaz Melhor academia que tá começando aí né Comecei com esse rapaz Vi o começo dele Meu filho Parabéns viu Vi seu começo Vi sua luta E eu tô aqui com você Obrigado meu irmão Obrigado meu irmão Todo dia me viu chegar lá no depósito cansado Estressado Procurando material que não tinha canto nenhum E ele tinha Vim a deixar aqui na hora de sufoco E nos ajudou a tocar aqui cinco meses de obra Cinco meses de obra com material comercial autêntico Rapaz Cinco meses de obra A parceria que deu certo Meu amigo olha isso aí E tamo junto demais Com certeza não consegui só um amigo Sim um irmão Um cara que tá aí comigo Meu filho se precisar Mesmo começando eu tô aqui pra lhe ajudar Beleza? Agora Alisson Alisson agora vamos meter o shape né Porque a gente tá muito gordinho e feio E eu quero ficar mais forte até o final do ano Rapaz eu tô precisando O cimento não tá ajudando mais não Chegou onde chegou Pesinho aqui ó Pesinho mais Vamos começar Vai começar Vai 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 Ai Eita Vai lá meu nosso Passei porra Passei porra Passei Vai 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 Como é que começa Como é que faz Com isso aí No máximo Vai Vai Um Dois Vai Três Quatro Mais um Mais um Mais um Vai Dois Vai vai mais um Mais um Três Vai só mais um Vai Um De novo Dois É porque eu perdi as contas Perdi as contas Vai Três Vai vai Três Até o cinco Até o cinco Quatro Quatro Vai 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 Dois Três Um Rapaz Agora aqui rapaz É a família Truefit Aqui a sua esposa Né Isso Everton E os pais Eu vou começar Daqui Pra cá Rapaz Esse menino De ouro Vocês tem muito Orgulho dele Ele é uma benção Em nossas vidas Benção E o filhão É tudo pra mim Foi um presente Que Deus me deu E a academia construída O sonho Que agora Se concretizou E o seu filhão Realizou o sonho Graças a Deus A academia Tá muito bonita E agora O principal É formar o shape Vai botar o paizão Pra malhar também Já treina melhor Do que eu Rapaz Já treina melhor Do que o homem É Você acha que esse corpo Aqui com essa idade Vixe Tem quantos anos 55 Rapaz O cara tá Bem na fita Viu E a senhora também Já puxa uns ferrozinhos Faz aquela esteira Aquelas coisas todas Parou um pouquinho Mas agora vai voltar Com a academia do filhão Firme e forte E vai botar Pra saúde Que é o mais importante E o rapaz também aqui Já tá Já tá na pinta Já tá bonitão E a esposa também Já tá toda Revigorada Bem fortuna Pra malhar Cara mais uma vez Muito obrigado pelo convite Rapaz Academia maravilhosa E convida O público aí Que tá te assistindo Vai chama ele aí Pra vir mais lá na academia Ficar Cheipado aí Você daqui do Parque Solidade De mediações De Calcaia Nós temos agora A primeira academia cristã Do Ceará Primeira academia cristã Com valores cristãos Tranquilo Não tem restrição Não tem restrição Não tem preconceito Não tem nada Nós aceitamos todos De bom coração Estamos aqui pra construir pessoas Pra tocar pessoas Pra modificar corpos Pra mexer na saúde Pra tratar problemas de saúde Pra cuidar de pessoas Nosso lema Nossa missão É cuidar de pessoas Vem pra melhor papai Eita rapaz Rapaz Já tô me sentindo mais forte já Gente Essa aí Foi a matéria Da inauguração Da academia True Fit Micael Fica onde Micael Eu quero saber mais Micael Eu quero me matricular Como funciona rapaz Presta atenção Entre já em contato Com a galerinha Porque você vai tirar Todas as suas dúvidas Bonitinho Com a galera Da True Fit Beleza Vem malhar Porque o exercício físico É muito importante Para a sua vida Rapaz É saúde A academia É saúde E esse ano Graças a academia Eu vou voltar Graças a True Fit True Fit Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Valeu papai Sensacional Essa matéria Rapaz Coisa boa Inauguração True Fit Muito obrigado Pelo carinho Pelo convite Queria mandar Alô aqui Para minha amiga O rapaz O casal Que é o dono De lá Rapaz O maior sufoco Foi 5 meses De construção Lá Para sair A academia E graças ao Comercial Autêntico Eles confiaram No Comercial Autêntico E construíram Lá Reformaram Tudo bem Direitinho Em perfeitas condições Queria mandar Um alô Um abraço Para o amigo Everton Everton Emanuel E a esposa dele Carla Vitória O Everton O Everton Everton E a Carla Gente Casal abençoado Casal de Deus Estava lá tendo Um culto Também teve um cultozinho Um pequeno Um pequeno tempo de oração lá Povo abençoado Rapaz Como eu estava dizendo Para o amigo Alisson Se você botar Deus No seu projeto Vai dar certo Beleza Vai dar super certo Então Um abraço Para vocês dois E Deus abençoe Vocês Estamos juntos Em breve Vai estar aqui No programa Sem Limites Deixa eu mandar Agora um alô Para a galera Do meu Instagram Novamente Vai Que o povo Está com saudade Está querendo Acabei de postar Aqui uns stories Se você não me segue Você perde Que eu posto Acabei de estar aqui Há 14 minutos atrás Beleza Rapaz Você tem que me seguir No meu Instagram Se você não seguir Você vai perder Tá ok Tá ok Bora lá Queremos mandar um alô Para o amigo Alisson Rocha Alô Alisson Um beijo Cara Um rapaz Sensacional Super inteligente Muita saudade De você Alisson Querer também Mandar um alô Aqui para Sabrina Do Pá Da região Beleza Queremos mandar também Alô para o Pedro Paiva Diretamente lá De Fortaleza E o Alif Gomes Também Gente Agora eu quero falar De super pet Calcaia Você de casa Que tem um petzinho Filhote de quatro patas Gente Rapaz Coisa boa demais Meu amigo Ivan também Ivan O Ivan tem um petzinho Na sua casa Ele fala Micael Eu quero uma raçãozinha Para minha calopsita Rapaz Eu peço lá na melhor Super pet calcaia Você quer Banhar o seu cachorro Você quer tratar dele Você quer levar Num pet shop Um veterinário De confiança De qualidade Beleza Com certificado Tudo direitinho Leve lá Na super pet calcaia Tá bom Eu confio Levo meu cachorro lá Quase toda semana Beleza Normalmente dia de segunda Terça Que é o dia que eles estão Mais vagozinho Direitinho Agindo lá Eu marco o meu horário Do meu pet Levo lá Rapaz Rapidinho Questão de 30 a 40 minutos Os dois pets Que eu levo lá Ficam prontos A coisa mais linda do mundo O meu cachorrinho O look Vem com a gravatinha A cachorrinha Vem com uns pitózinhos Rapaz Do seu agrado Do jeito que você achar melhor Micael Fica localizado aonde? Lá na travessa Plastomanteiro Vão de número 44 No centro de calcaia Você quer saber mais? Produção Joga na tela Chega de banhar Seu animalzinho em casa Traga o seu pet aqui Na melhor Super pet calcaia Não se preocupa não Papai de pet Aqui o seu filhinho Se sente em casa Temos o melhor Atendimento veterinário Para o seu pet Aqui você encontra De tudo Roupinhas Coleiras Caixinhas de transporte Brinquedos E muito mais Super pet calcaia Fica localizado Na travessa Plastomanteiro Gondim Número 44 Bem ali No centro de calcaia Fale já com um dos nossos Atendentes Através do WhatsApp 99735 0497 Ou fale também Através do Instagram Vai Arroba Super pet calcaia Super pet calcaia Tamo junto demais A galerinha do super pet calcaia Muito obrigado Pelo carinho Beleza? Gente Infelizmente o programa Sem Limites Chega ao final Tudo que é bom Dura um pouco Mas Semana que vem Se Deus quiser A gente está aqui No mesmo horário Na mesma emissora Batendo um ponto Com o programa Sem Limites Beleza? Em breve Novidades virão E eu vou passar tudo Para vocês Direitinho Se Deus quiser Tamo junto Galera Beijo Até a semana que vem E valeu Tamo junto